Os clientes da Samsung já esqueceram os problemas do Galaxy Note 7. As pré-encomendas do sucessor, o S8, já bateram todos os recordes. Anunciou o diretor da divisão de telemóveis do fabricante sul-coreano. A Samsung beneficia de uma campanha agressiva por parte dos operadores que desejam revender os aparelhos já encomendados. O grande desafio da tecnológica permanece no mercado chinês, onde se encontra fora do top 5 das marcas mais vendidas. A conferência de imprensa desta quinta-feira em Seul, com o Dong Jin, assegurou que o novo Galaxy S8 é um produto que os consumidores poderão utilizar em segurança sem qualquer receio, porque foram adotados todos os meios para controlar a qualidade dos telemóveis e das baterias em particular. O novo topo de gama da marca sul-coreana vai chegar ao mercado doméstico e nos mais importantes mercados internacionais no dia 21 de abril, mas em Portugal só vai estar disponível uma semana depois. O Galaxy S8 tinha a espinhosa tarefa de fazer esquecer o fiasco do Note 7, que foi retirado do mercado devido a problemas de sobreaquecimento das baterias.